e aí tal rapaziada beleza Cristian Demi na área hoje nós estamos aí se movimentando os maquinários para ir para a sede do Jean o Jean já tinha levado a 8040 dele, agora estamos aí levando a minha 5650 para dar uma mão para o Jean estamos trancando o trânsito aqui a gente já tinha levado um pouco de maquinário, já está tudo lá quase na feição para nós começarmos a colher e de lavoura mesmo só falta essa do Jean agora colhendo essa do Jean, terminei uma safra desse ano e aí já já vamos entregar aquelas terras lá vamos entregar essas aqui o Jean também vai entregar essa vamos passar tudo para outra fazenda lá beleza rapaziada? vamos se organizando ali até eu tinha comentado com o Jean que se ele precisar eita, essa aqui vai subir eu ia dizer para o Jean que se ele precisar se eu trazer o meu caminhão também para cá para ajudar a puxar então foi fácil subir né vai ver como é complicado a vida do agricultor eu já vou abrir aqui do lado para não estrovar ele eu não sei se ele vai... ah, ele vai descer lá na outra ponta achei que ele ia querer descer por aqui então tá 40 e já tá ali, só na espera ah, ele abriu o porteiro aqui do vizinho ah não, daí fica bem bom deixar o telizão aqui parado libera ali, tu desce aí com a máquina então desce, desce tá bom aham, certinho agora tu busca a estacionária para mim lá do galpão lá? tá, não, eu busco, eu busco peraí que eu vou manobrar o carretão aqui ou até tu pode levar o carretão para lá é, porque eu acho que quando a gente colhente vai sair por lá né é, o estacionário está do lado do galpão de madeira lá tá, já está engatado no trator lá não, não, aí tu traz com o 7630 aí tu deixa o carretão lá tá bom então ah, Isaac, eu estava louco para andar nesse trator ah, Isaac, olha só aí mas esse aqui, sim, é trator tem um bocado de lavoura aqui, olha o ruim é que essas taipa que atrapalha bastante para colher mas não rende muito mas é um bocado de arroz, tem essa taipona de baixo aqui, é gigante podia ter trazido até o meu estacionário também, para ajudar falar bugir, onde é que ele pegou esse carretão emprestado e ver se... onde é que o cara comprou dá para comprar um, é bom, pelo menos eu ou ele, um dos dois vai ter que ter, se a gente vai ficando com as máquinas de esteira vai fazer muita falta vai fazer muita falta ah, está ali o estacionário ah, o vometão está com as rodaculha, por essa então, vamos ver se eu largo para cá, olha ah, esse aqui é o carretão para levar o rodaculha já está aqui mesmo não tem muito mistério aqui depois, logo em seguida, nós vamos usar ele de novo vou ter que ver, corrigir, se ele vai querer que eu já saia colhendo de cara não sei se ele quer que eu saia colhendo de cara, ou se ele quer que eu saia puxando ai ai, ai, olha a gente, trabalha até mais tranquilo, sabendo que já está na reta final Sabendo que deu tudo certo Que está tudo bonito As lavouras Quem acompanha a nossa série Sabe o cartão do episódio 51 se eu não me engano Para agora Conseguir estar aí Entrando na reta final Não é nem o final ainda Aqui ainda vai longe Para terminar de colher Mas aí o pessoal já tem uma ideia De como é que foi essa nossa saga Colocando aqui Tirar a lona Deixa eu ver se ficou bom ali Não acho que ficou bom Levar o TL para lá Deixar o TL aqui Oh, o type de cima já terminou Acho que eu vou ir lá na Na New Holland Que já deve estar mais cheio Deixar o TL por aqui Eu vou lá na Marcia Tô da tua aí, ó Tô da tua aí, ó Tá não, pode deixar Hoje eu queria ver contigo Não sei se tu quer que eu vá colhendo aqui Ou vá puxando Não sei o que quer que eu faça Não, não, vai colhendo Eu fico no puxo ali também Tá não? Então, beleza Vamos grudar aqui Vamos lá então Vamos grudar aqui A gente tem que terminar isso logo Esse arroz aqui A gente tinha plantado até primeiro Quem acompanha aí a nossa série Então A gente não pode ratear muito nele Para não deixar ficar passado muito Quem acompanhou aí O que a gente plantou aqui primeiro Para depois ir para lá Só que se a gente estivesse vindo colher aqui primeiro Ia ficar muito na contramão Do nosso serviço Então aí a gente preferiu colher lá Para depois vir colher aqui Então Aqui agora a gente tem que tentar Aí dar prioridade Para colher aqui O mais rápido que a gente puder, né Para não deixar muito tempo O arroz Aqui na lavoura Daqui a pouco Ele tenta de dar um dia de chuva Aí alguma coisa assim Já complica tudo Já a situação Eu falei com o cara lá Do milho lá Que está lá colhendo com a minha máquina Diz que lá já colheu metade da lavoura já Ele acha que perigo amanhã Já está terminando já De conseguir terminar amanhã Para mim Estava perfeito E ele disse que o milhozinho Não era tudo aquilo não Enganou bastante Vamos ver depois as notas Dizendo ele que tirou uma carreta Da metade da lavoura Da metade da lavoura Mas ele tinha uma expectativa De colher três carretas Então Afinal das contas Vai dar duas carretas Só Vai dar uma quebra boa já Eu acredito que Estava Máquina está parada E tudo que entrar é lucro De vez em quando Vale a pena também o cara Pegar uns serviços assim para fora Nessa época de inverno Muitas vezes o cara Seguido pegava Esses serviços de roçar campo Puxava as madeiras O cara seguido fazia esses serviços Eu tinha parado Até de trabalhar para fora Porque eu não estava dando conta Do meu próprio serviço Agora eu quero ver Se eu faço ali O cultivo do inverno Se sobrar um tempinho Eu até faço alguma coisa Para fora Desse ano Opa Vou estipar um pouquinho Está quase inteiro aí ou não? Não, mas Se quiser pegar Já pode pegar um pouco aí Aqui está Está bem baixo ainda Mas já aproveita o trator E já pega aí Descarrega ali Não, pode deixar Pode deixar Duas máquinas Tem de um monte Deixa o serviço Só alinhar a minha aqui Já vou ali Mas até que eu estou admirado A gente está colhendo rápido Tá rendendo mesmo Tá rendendo mesmo o serviço As duas taipas já foi Já faltam três Descarrega ali Descarrega ali Descarrega Eita Só para o trator Só para o trator aqui Só perguntar para ti Tu acha que está rendendo Acho que está dando bem O que tu acha que está? Olha Olha Não está saindo muito bem Não Acho que ia Tapar ele com a outra terra Matar menos Pois é Eu não queria falar Mas Está meio mal Eu ia te dizer Porque tu vê Já colhemos toda uma taipa de cima Praticamente Terminemos de colher aquela Sei lá Vamos ver de repente Mais para baixo Se não pega umas manchas Melhor Tem aqui O campo é maior ainda De para baixo Vou descarregar lá Vamos ver Aqui pega umas manchas Mas É que essa lavoura aqui Que o cara Faz Que não é banhado Que nem lá Lá é um banhado Aí é diferente Aqui os caras pegam Uma terra Que era uma lomba Cavocam de hipoclã E criam uma lavoura Aí puxa Toda aquela terra Fraca para cima É É a mesma coisa É mas Aos pouquinhos Vai indo Aquela área nova Lá agora Lá eu acredito Que vai dar boa Eu vou ver com o Jean Se ele vai querer Botar calcário Lá na parte dele Ou não Eu estou pensando Na minha De repente Calcariar ela Estou estudando O que eu vou fazer Acho que eu vou lá no Jean Buscar já Acho que a minha Eu não sei se eu ia pegar tudo Eu peguei Pelo menos eu ia pegar a carga Vou pegar a carga dele E deixar o TL lá embaixo Acho que esse restinho aqui Eu consigo descer com a massa E depois Nela Vou deixar aqui Ele faz termina a volta E descarrega aqui Deixa ele lá É um banho de marreca Ah uma 12 E tacar a ficha de novo E vamos Podemos parar A colheita está no 12 Aqui As duas máquinas E aí Qual trator Será que eu vou pegar Para essa safra do arroz Lá naquelas áreas maiores Já tem uns aí Que eu já estou em dúvida Estamos pensando ainda Não sei se eu vou Se eu vou pegar outro trator Ou se eu vou dar o 297 na troca Mas às vezes eu acho que o 297 vai fazer falta Daqui a pouco o 297 eu posso deixar ali em casa Onde é que eu vou plantar a soja Soja, trigo, essas coisas Eu posso deixar o 297 ali por casa E deixar o O extrator maior Que eu quero comprar outro tracionado Lá na outra sede Na sede do arroz lá Estão vendo ainda o que eu vou Vou aprontar Agora que eu já Meu arroz já está todo Todo vendido Tudo certinho Todo vendido não Porque o meu caminhão está cheio Eu estou com o caminhão E o granelheiro Que eu ainda não vendi Eu vim aqui dar uma mão para o Jean Eu vou ver se eu vou só amanhã Eu ia ir hoje Mas aí lá na Lá no ponto de venda Lá eles falaram que eles estavam com fila Aí eu Ah, eu não vou ficar trancado lá na fila Eu disse eu vou vir aqui Vou ajudar o Jean Daí amanhã o Jean vai começar colhando sozinho E eu vou lá vender o meu arroz Aí depois que eu vender o meu arroz Depois eu venho aqui já direto Aqui com o meu caminhão E já E já deixo o meu caminhão aqui já Para dar uma mão para ele Para não precisar ficar toda hora Indo lá vendendo Daqui a pouco ele Inventa de encher ali O caçambão Ele não precisa ir lá vender A gente não perde muito tempo O brabo é que me deu um caminhão E mais um granelheiro cheio Eu vou ter que ir lá vender Voltar Carregar Para esvaziar o meu granelheiro Para poder trazer o caminhão para cá Eu acho que o granelheiro Eu vou botar dentro do caminhão E vou vender no Engenho que é mais perto Vou vender ali que é mais perto Que daí o cara não Não perde muito tempo Não vai compensar Vai dar bem pouquinho Não vai compensar a viagem De eu ir lá levar lá no outro E hoje aqui o dia inteiro A gente vai colher muita coisa Eu acredito que amanhã A gente vai voltar Quase que terminando essa lavoura Não termina amanhã Do jeito que a gente está com as duas máquinas Perigo terminar de colher amanhã O que tudo indica Já estamos indo aqui Para a quarta taica Já fizemos as duas menores ali E essa aqui não era tão pequenininha Já terminamos Eu acho que o IG agora Ele já arremata Eu já vou descer para lá Mas olha só Se aquela ali de baixo Dê muito boa Vem Cris Espera aí Descarregar lá 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 Bom rapaziada O vídeo de hoje vai se encerrando por aqui Valeu aí a todo mundo aí Que tá nos acompanhando, todo mundo que tá aí Deixando o like aí, valeu mesmo Aí pela força E é isso daí, quem puder aí Compartilhar aí, ajuda Bastante aí o canal E é isso aí, eu sou o Christian Da ML Mod, espero vocês no próximo Vídeo ou live E eu fui Valeu rapaziada Tchau